Hoje é dia de alegria Pra querida professora Mil beijinhos vou mandar Agradeço ao Pai do Céu Essa escola tão legal Que me ensina a crescer Que me ensina a viver Agradeço ao Pai do Céu Essa escola tão legal Que me ensina a crescer Que me ensina a viver Hoje é dia de alegria Eu vou te dizer porquê É a minha formatura Já passei no nível B Meus amigos, meus colegas Um abraço quero dar Pra querida professora Mil beijinhos vou mandar Agradeço ao Pai do Céu Essa escola tão legal Que me ensina a crescer Que me ensina a viver Agradeço ao Pai do Céu Essa escola tão legal Que me ensina a crescer Que me ensina a crescer Que me ensina a viver Que me ensina a viver Que me ensina a crescer Que me ensina a crescer Que me ensina a crescer E a minha formatura Que me ensina a crescer Obrigado.